Olá investidores, aqui é André Moraes e esse é mais um vídeo falando do momento do mercado de ações. O mercado continua na sua tendência de baixa, ontem até deu uma recuperada no final do dia, deixando o spin top e todo mundo fica muito alegre e esperançoso quando tem um candle somente que mostra a possibilidade de reversão. Mas como acontece 90% do tempo, principalmente em uma condição que não é de tendência e sim de consolidação, essa reversão não se confirmou, o que é natural, normal e infelizmente esses padrões de candlesticks são entendidos de forma completamente errônea. Esses padrões tem muito valor quando vem depois de uma longa tendência de alta, como por exemplo aconteceu aqui, que a gente teve depois de uma subida vigorosa, uma estrela cadente, ou são muito interessantes como por exemplo no fundo da BVMF do ano passado, quando vem depois de uma longa queda, e aí o mercado puxa fortemente para baixo, de repente você tem um padrão bonito de candle stick. No meio de um lugar onde não tem tendência, como no IBOV, não faz sentido nenhum a gente ficar se preocupando ou fazendo operações de compra pensando em reversão por conta de um único padrão que não vem depois de um movimento forte, nem de alta, muito menos de baixo. Então o movimento continua descendente, a Petro ainda segura um pouco o mercado, a Vale também, as duas caem muito pouco, mas principalmente o setor de construção civil sentiu e sentiu bastante. A gente tinha indicado uma operação em EVEN 3 essa semana na compra, tomamos stop ontem, ela até começou a subir, mas acabou voltando. Em compensação, a gente indicou duas operações de venda, a primeira em BISA 3, no rompimento de R$ 2,94, e depois essa que inclusive teve início hoje, mas está muito bonita, é exatamente a Gafisa, aproveitando, portanto, esse mau momento que vive o setor, principalmente hoje, depois que saiu o balanço da MRVE 3. Outra ação de destaque que também aí puxa para baixo é exatamente a lojas Renner, que junto com a Gafisa e com a BISA, a gente comentou ontem aqui com vocês, também rompeu uma grande consolidação que tinha para baixo, também indicando venda. Enfim, o mercado, por enquanto, caindo, sem, na minha opinião, sem nenhuma perspectiva de reversão, pelo menos por enquanto. Hoje é sexta-feira, são 4 horas da tarde, e a gente percebe depois de muito tempo, sempre que eu falo aqui do índice americano, está positivo. Hoje está negativo, caindo 1.31%, o que para ele já é um monte, um absurdo, mas caindo um pouquinho depois de muito tempo, isso ajudando também o nosso mercado a ir se embora para o chão. Dois rompimentos que eu queria chamar a atenção. Um do café, que aconteceu ontem, não é nem novidade, mas que deu aí uma possibilidade de trade muito bonita, aqui no rompimento de R$ 176,95. Hoje andou muito para baixo. Outra, do milho, deixa eu só pegar aqui, CCM K13. O milho rompeu, eu fiz uma venda no milho já, porque ele já rompeu, mas ele acabou voltando um pouquinho, acabou fechando perto do 0 a 0. E também, do BOI, do BGI FUT, essa aqui ainda não deu compra ainda, vai dar compra acima dos R$ 98,00, mas olha, no gráfico diário fica muito interessante, rompe esse ponto aqui, que é um ponto interessante, depois de uma queda bem forte, uma recuperação, é para stop para baixo de R$ 96,70, e alvo em R$ 101,18. Falar um pouco dessas commodities, para variar um pouco, até porque elas estão dando excelentes oportunidades, tanto milho, quanto boi, quanto café, nesse momento, que são momentos exatamente de rompimento. Bom, para a semana que vem, a gente vai analisar vários ativos, para tentar pegar tanto compra, quanto venda, e essa análise vai acontecer, como sempre, às 10 da noite do domingo. Para quem tiver interesse em participar, entra lá em www.facebook.com.br A.R. Moraes, esse é meu Facebook, que eu coloco o link para vocês. É um estudo que a gente faz, há cerca de dois anos, e que tem tido um sucesso muito bom, em relação ao Bovespa, das ações que são comentadas, nesse dia por mim. Tá ok? Então, fica o convite para todo mundo. Um abraço, e para quem não encontrar mais, bom final de semana, e até segunda-feira, com mais um vídeo, falando sobre o momento, no mercado de ações. Tchau! 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 Tchau!